Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial, que é o dia que eu estou conhecendo a minha amiga Marcella Pelo amor de Deus, não sei o que eu estou gostando Vai ser o dia de envio-me Marcella Ela é uma amiga minha A gente já se conhece faz tempo, mas pessoalmente faz 10 minutos Menos, menos, menos 5 minutos E olha, a gente vai explorar Nova York Conquistar Conquistar Nova York E vamos começar pelo aeroporto JFK Vamos pegar o AirTrain Passou Eu achei que ele ia parar A gente vai mostrar pra vocês, vai pra Manhattan Vamos explorar ali E a gente vai gravar um pouco e vai mostrar pra vocês, tá bom? Chegamos aqui na estação West Village E daí aqui na frente tem Olha que lugar bonitinho gente, eu achei É um restaurante É a décima É a décima? Eu acho que é A gente vai entrar aqui no meio pra poder ver essas casinhas que parecem igual ao do Cris E a gente achou esse lugar, ó E fica tudo aqui as coisas do restaurante, aqui fora Ó, aqui dentro como que é Ó E na verdade aqui que é o restaurante E claro, sempre tem que ter aquela paradinha pra tirar aquelas fotos Agora vamos Agora vamos Uma coisa que eu acho muito Nova York É essas casas, essas residências com essas escadinhas aqui, ó Essas escadinhas de emergência Toda vez que eu vejo Eu fico... Não é coisa pra estar se encantando, mas eu gosto E tem... Aqui tem várias, assim Eu acho muito legal Bom... Pra onde eu vou Sempre tem amor Que dificil Não, quer isso aí Olha também Essa pessoa Gente Olha aí Gente Olha aqui Que que gente tem Oi Que bocura Estamos aqui Na frente do prédio Onde foi gravado o seriado Friends Eu nunca assisti esse seriado Eu tô me sentindo uma índia Mas é esse, gente Pra quem assistiu Deve saber É... Você falou que aparece na... Na introdução No início Eu também não era fã não, menino Só é... Porque a gente... Mas estamos aqui, ó É um lugar muito bonitinho aqui Porque a gente tá aqui Na frente do prédio Do Friends E nós somos... Friends A gente achou aqui a estação Mostrar pra vocês Como é que é a entrada Das estações Que a gente imagina aquelas... Né? Estações enormes e tal Mas é sempre assim, ó É uma plaquinha Uma escadinha Ah E ali também, ó Tá vendo? Aqui Está escrito Subway É ali a estação Então às vezes a gente passa por perto E nem sabe E a gente vai descer aqui a estação Olha como fica lindo Olha como fica lindo Eu nunca vi uma escada tão assim Olha como fica Olha como fica Dá muito Daqui a gente Estamos aqui no The Battle Estamos aqui no The Battle Ponto turístico também O famoso Vamos subir lá em cima? Acho que não pode, né? Ah, eu não acredito que não pode Não pode Não podemos subir É Mas vamos apreciar aqui Esses prédios enormes Eu espero que na filmagem Esteja tão lindo quanto pessoalmente também Porque, gente, olhar isso pessoalmente é muito lindo Gostaria muito de ter a oportunidade de subir ali Mas hoje não dá É uma pena Aqui temos aula de spinning Aqui é o The Battle Mas está fechado Tem até seguranças Olha que lindo, gente É muito lindo de perto Vocês não tem noção E na frente temos um shopping mall Vamos lá comer, gente Estou com muita fome Como a minha amiga diz A gente entra aqui Primeiro tapa da Karen e da Diola Aqui Aí tem todas as lojas dos ricos Só faltaram as casas do Bahia Faltaram as casas do Bahia aqui? É o que foi? Faltaram as casas do Bahia Ah, eu vou lá, vou lá Faltaram as casas do Bahia Faltaram as casas do Bahia Ó, eu vou lá Faltaram as casas do Bahia Faltaram as casas do Bahia Faltaram as casas do Bahia E gente, é tanta marca Ah, Tiffany. Pelo menos uma loja que eu conheço. Tiffany! Eu peguei um hambúrguer aqui, um bacon, que eu sou apaixonada por bacon. Uma batata, coca, albelas, é o básico, né? Hum, com cheddar. Vamos comer. Estou olhando essa lojinha aqui do lado. Legal, que maravilha. Chega, chora. Estamos perdidas nesse local. Uhul! Um momento histórico. Pra onde a gente está indo mesmo? Agora? Sei não, gente. Pra onde que a gente está escrito agora? É... Pra aquele terminal agora? Não! Agora eu já sei pra onde a gente vai. A gente vai no Grand Center, no Terminal. Aquela Estação Famosa. Agora a gente tem que saber qual lado a gente vai. Provavelmente esse. Aqui, Nova York. O que é isso, gente? Nothing. Там, gente. O que eu acho que beleza fez? Porque aparece em tudo quanto é filme Para quem não conhece, vai conhecer agora Gente, que lugar muito bonito Obrigada, Jesus, olha isso Ai, Deus, eu não sei Mas a gente tá quieto Ai, que lindo Tô me sentindo naqueles filmes Ai, 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 olha as bandeiras Caraca Deixa eu colocar assim pra poder enxergar melhor Olha só a escada As bilheterias Ai, que lindo Nesse painel aqui tem as informações dos trens E olha que legal É muito trem Gostaria de um dia fazer uma viagem de trem também Vilma no Grand Central Terminal Agora vamos para o Tudor Tudor of a Paz Que é outro lugar muito lindo também Que é uma passarela Com os trens muito bonitos no fundo Vai ser muito legal Estamos nos despedindo desse local lindo, gente Eu tô apaixonada A liberdade Que tem Nessa passarela Agora a gente vai para o hotel Vamos nos despedir Dessa paisagem linda Chegamos aqui no hotel E eu nunca tinha ficado em um hotel em Nova York E minha amiga falou que aqui é super normal O quarto do hotel É pequeno É muito pequeno Tipo, eu nunca fiquei no hotel pequenininho assim Mas padrão de Nova York Diz que é grande Vou mostrar aqui Olha como que é Tem um espelho Aqui é o banheiro Olha, é tudo Pequenininho Mas muito arrumadinho E tem uma janela aqui Vamos dar uma olhada E é isso Só vou descansar um pouco as pernas E vamos voltar A explorar Nova York Descansamos aqui E agora a gente vai na loja da M&M Comprar chocolate para a Lindsay E para a Stephanie Vamos lá naquela M&M Vamos conquistar a M&M Fica 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 E ali você pode personalizar os seus amigos com o nome da pessoa. E aí você pode referenciá-la em cada M&M com o nome da pessoa. Olha só que interessante! Olha essa bolsa feita com a embalagem da M&M! E aí 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 Bela compra Veja a hora de entregar esse para as meninas Não luge nada mesmo Só assim funciona Vamos? 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 Caralho, isso que eu não quero falar nada Gente, o cheiro tá maravilhoso Oh, Catherine Where are you from? Estou lá em um lugar Eu adorei vir aqui de noite Porque parece que tá de dia De tão iluminado que esse lugar é Chegou e... Boa noite, amiga! E aqui vamos finalizando a nossa noite E amanhã vai ser Brooklyn Vamos passear na ponte do Brooklyn E aqui já deu o nosso passeio de hoje aqui Na Timesperl Amei, amei, meu dia Tudo bem, tudo bem? Hoje é o nosso segundo dia Passeio aqui no Brooklyn Hoje a gente vai explorar A parte do Brooklyn Onde a gente, que bonito Achei tão legal Achei tão legal Achei tão legal Estamos perto, estamos chegando Ficando Brooklyn Ficando Brooklyn É ali o nosso destino Vamos lá Vai passar aqui em banquinho É, vamos lá, gente Estamos quase embaixo do ponte Quando passa o trem é um barulho insuportável Agora tá mais silêncio Tá calmo, dá pra ouvir as ondas O mar Tem um banquinho aqui, dá pra ficar sentado Ai, que gostoso Gente, essa parte aqui Ela é muito Nova Iorque Olha isso aqui Essa grama Ai, as pessoas perto da ponte E eu descobri que tem mais pontes aqui E tem aquela ponte Gente, é muito fofo aqui Parece que eu tô me sentindo num filme Num seriado americano Olha isso Filma Olha, gente A gente vai andar O barulho não deixa A gente vai entrar Vamos atravessar essa ponte E a gente descobriu que a gente vai entrar Com o hotel, gente Olha que fofo Nunca mais a gente vai assistir filme da mesma maneira Olha isso Olha esse lugar A gente tá em cenário Filme E é verdade Nunca mais Nunca mais Privilégio Agora a gente veio pra mais perto aqui do Carrafel É muito bonito Não, tá aqui Olha quem tá ali Olha quem tá ali Gente, é ela A estrada da Liberdade Toda lindona A gente ficou aqui sentada Umas meia hora Uma hora aqui conversando Ai, foi tão bom Muita calmaria Muito tranquilo Chegamos aqui No local Onde todo mundo Tira aquela foto Maravilhosa Eu já tirei a minha Porque não sou boba Eu queria tirar mais Lá no fundo Só que tô tendo Sessão de foto Com o modelo Visitar Aqui tem pessoas Em tudo quanto é campo Só pra tirar foto É bem legal Até bolsa Turgida Chegamos aqui na entrada A gente subiu uma escadinha Aqui E nem imaginava Olha lá minha amiga A gente subiu E Aonde que é É a entrada Da ponte Agora vou mandar um pouquinho E aqui a gente consegue Ver ela de novo Olha Tem o caminho Ah, noivo Olha Tô aprendendo com a minha amiga Bem Nova York Só tem ambulância Tô aprendendo com a minha amiga Ai, noivo Não tem ovo Gente Gente Eu acho que não tem Eu tô morando em lugar É verdade Aqui é uma moça Aqui é bacana O moço tá cozinhando O moço tá cozinhando Ai, meu Deus Só que é outro lugar Olha 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 Pra vocês verem Agora São 8h24 da noite 24 graus Super agradável 8h24 da noite Ainda tá claro E aqui que inicia a ponte Aí aqui é todo de madeira Aqui que as pessoas fazem aquelas fotos bonitas E aqui que eu vou fazer as minhas fotos Gente Eu nunca imaginei que eu estaria aqui Olha como Deus é maravilhoso Eu tô gravando agora Fazendo um vídeo do YouTube Pra mostrar Eu tava gravando Tô gravando vocês Lindo, né? Nossa Muito bonito Acho que o prédio é legal Nossa, que legal Parece que é Que tira Não sei Parece, né? Meu É muito lindo Muito, muito lindo E é 8h30 Aqui Ainda tá mal clarão Olha o relógio ali Estamos aqui quase na metade da ponte E agora já começamos a escurecer A ponte já ligaram as luzes aqui Então tá mais iluminado Vamos continuar andando Aqui mais um pouquinho E aí E aí E aí Eu estava falando aqui com a minha amiga Que hoje está tão perfeito É verdade De dia a gente viu o mar Ali refletindo o sol Tudo clarinho Tudo lindo demais Eu acho que a gente tinha uma ideia De como seria E aí Deus veio e pá É assim É do meu jeito, é perfeito Aí depois vocês viram O clima está super agradável Não tem nuvens, não está chovendo Não está frio, não está tão calor A gente viu o laranja No final do dia Aí agora gente, olha isso A gente está vendo, olha isso É muito lindo Muito E a gente está aqui o tempo todo Falando, só falando como Deus é maravilhoso Como Deus é bom Só agradecendo Só agradecendo o tempo todo Ai gente, estou muito feliz O dia está terminando E como é que está nosso coração, Vilma? Como está nosso coração? Assim o tempo todo Só agradecendo O dia foi muito lindo Foi muito mágico Foi um dia simples Só que sabe aquele dia que surpreende Que Deus fala assim Espera aí Vocês estão querendo isso? Vou dar isso Muito lindo Olha onde a gente está Espera aí, espera aí, espera aí Olha isso Olha aqui Que beleza Que presente Que presente Que maravilhoso Que é isso Que maravilhoso Tudo É impossível mostrar Mas eu acho que vocês devem ter gostado De acompanhar o nosso passeio E vou falar um pouquinho Minha amiga Que ela tem um canal também Do YouTube Gente Tenho É o Brasi Gringa Se vocês quiserem visitar Brasi Gringa E lá eu falo de imigração Falo de vida nos Estados Unidos Falo de viagens E falo o que me der na telha E vocês são muito bem-vindos E ela mora também aqui nos Estados Unidos Moro Moro aqui nos Estados Unidos Ela gosta de bastante coisa Daqui dos Estados Unidos Gente Inclusive do K1 Ela tem um blog também Gente Eu acho que é muito útil Muita coisa do K1 Tá bom? Sigam ela também Gente A gente vai ficar Salve de aqui Que a gente vai comer agora Que é o que a gente mais gosta Tchau gente Fiquem com Deus Espero que tenham gostado Beijos Beijos Tchau Aí gente A gente falou que ia conquistar Nova York Conquistamos